Qual a raça de cão de guarda mais antiga do Brasil? Deixe aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Sobre a raça fila brasileiro, ele é uma das raças mais de guarda, mais antigas do Brasil, sim, mas ele não é a única. Então, não temos como afirmar que o fila é o primeiro cão de guarda, não temos como afirmar. Então, existem algumas raças de guarda, das conhecidas são duas, eu vou falar de uma hoje. Mas não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E não esquece, copie o link, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda no Instagram, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa raça. Muitas pessoas precisam conhecer essa raça, que é uma das raças mais antigas do Brasil. Primeiro, o fila brasileiro, ele não veio de outro país, ele surgiu no Brasil, ok? Então, quando os colonizadores vieram da Europa, eles trouxeram diversos tipos de cães, né? Então, eles trouxeram cães que deram origem ao fila brasileiro, ok? Mas eles também trouxeram outros cães que, posteriormente, vieram a dar origem a outra raça de cão. Um cão extremamente funcional, né? O fila brasileiro, ele não chegou sendo um cão de guarda. Ele foi um cão de guarda de rebanho, ok? Protegendo contra outros animais. Ele foi um cão de captura de escravos fugidos, né? O escravo, naquela época, ele fugia da senzala, fugia das fazendas onde trabalhavam. E eles entravam na mata para chegar nos quilombos onde eram os refúgios, né? Onde era o seu refúgio. A única arma que o escravo tinha era o seu próprio corpo. Eles não andavam com espingardas e coisas do tipo, assim. Não era comum, ok? Não era comum um caso e outro, ok, mas não era comum. Então, eles usavam o próprio corpo. E essa arma que eles usavam era a capoeira. O seu corpo era a capoeira e a capoeira era o seu corpo, né? Existem filmes relatando, existem muitos documentos históricos. Então, o homem branco, ele não tinha como prender um negro se não fosse com arma de fogo. Então, quando o negro conseguia se defender, era muitas vezes fatal. Então, eles usavam o fila brasileiro, que na época não era chamado de fila brasileiro, mas era, sim, o fila aborígene. Eles usavam esse cão para localizar para o odor, né? E capturar, conter ou até liquidar aquele escravo fugido. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL